Você provavelmente ouviu do filme Sound of Freedom. Sound of Freedom? O filme indie indie, Sound of Freedom, tem rato em quase 200 milhões de dólares no box office. Por algum motivo, a toda a mídia está semeando com esse filme. Como uma corda de luz para a controvérsia e a teoria de conspiração. Para o grande inimigo oculto, as teorias da conspiração. 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 No dia 4 de julho de 2023, enquanto os americanos celebravam o dia da independência, um novo filme entrou em cartaz nos cinemas. Um filme que dividiria opiniões. E que mostraria o quão polarizada a sociedade americana se encontra. O som da liberdade. Da direita, diversas pessoas alegariam que o filme estava sendo boicotado. E que coisas estranhas estavam acontecendo nos cinemas onde ele estava sendo exibido. Parte da mídia taxaria o filme como controverso. Como propaganda de teorias da conspiração. E prejudicando o debate real sobre um assunto tão delicado. Pessoas da esquerda americana acusariam o filme de ser perigoso e espalhar ideias falsas. E justificariam o sucesso de bilheteria do filme, dizendo que os fãs estavam comprando vários tickets para dar de presente para amigos e parentes. Mais de dois meses após o lançamento nos Estados Unidos, o filme chegou ao Brasil. E aqui, nós importamos as polêmicas e o debate que o acompanham. Mas por trás de toda essa controvérsia, por trás de todo esse debate, está uma conversa mais profunda. Uma conversa sobre a forma como encaramos a arte. E sobre o papel dela na sociedade. E sobre como a arte imita a vida. E o nosso medo de que a vida imite a arte. O Som da Liberdade é baseado na história real de Tim Ballard, um ex-agente federal que decide se dedicar ao combate do tráfico de crianças. O filme seria, em teoria, baseado em um de seus casos onde ele vai até a Colômbia para resgatar uma menina dos traficantes de crianças. E talvez o maior problema dessa história esteja nos primeiros segundos deste filme. Ele diz ser baseado em uma história real. Ok, quando o filme tem algum tipo de origem no mundo real. Ou seja, ele não foi completamente tirado da cabeça do escritor. Ele tem personagens, histórias, fatos que são baseados em coisas que realmente aconteceram. Ele pode ser classificado de duas formas. Ele pode ser inspirado em fatos reais ou baseado em fatos reais. E essa diferença é muito importante. Um filme que se diz baseado em uma história real vai tentar ser o mais fiel possível ao fato que aconteceu. Mas vamos ser sinceros, a vida não é tão interessante para render um filme. Ao menos não um filme que as pessoas queiram pagar para ver. Como bem disse Hitchcock, drama é a vida sem as partes chatas. Então é normal que um roteiro, mesmo que seja baseado em fatos, faça alterações para deixar a história mais interessante. O filme Até o Último Homem é baseado numa história real. Antes de ver o filme, eu havia lido a biografia escrita pela esposa de Desmond Doss, Frances. E apesar de algumas modificações, principalmente na parte do romance da história, o resto permanece bem parecido. E a história foi corroborada por outras pessoas que presenciaram os eventos. Spotlight, de 2015, também é um filme sobre abuso de crianças e também toca em temas muito sensíveis. Nele, nós vemos uma equipe de jornalistas que investigou os casos de abuso praticados por membros da Arquidiocese de Boston. O filme foi lançado 12 anos após a reportagem original e foi elogiado por sua atenção aos detalhes e fidelidade à história. Porém, alguns filmes que se dizem baseados em histórias reais não foram tão fiéis aos fatos. Apesar de Infiltrado na Clã dizer ser baseado numa porrada de merda real, ele mudou muita coisa. E o mesmo pode ser dito de filmes como Green Book e Bohemian Rhapsody. Mas outras vezes o escritor quer mais liberdade criativa e por isso ele escolhe fazer uma história inspirada em fatos reais. O que quer dizer que ele vai pegar alguns fatos, nomes, eventos que realmente aconteceram, mas vai mudar drasticamente como eles aconteceram, onde, quando, a sequência dos fatos. E isso faz com que a obra se torne menos fiel realmente à realidade. Porém, isso não isenta que esses filmes sejam criticados pelas alterações que fizeram. Pearl Harbor foi criticado por mostrar uma cena onde aviões japoneses atiram em civis e em um hospital americano. Algo que simplesmente nunca aconteceu. No Gladiador, o imperador romano Marco Aurélio é morto pelo filho quando, na vida real, ele morreu de catapora. E, obviamente, ninguém realmente acredita que um exército de 300 homens musculosos e sem camisa conseguiram colocar medo na poderosa Pérsia. Muito menos que Xerxes tinha algum tipo de poder sobrenatural. Sem falar em todos os problemas com Pocahontas, Coração Valente e Alexandre. Então, quando o roteirista está começando uma história, ele vai ter que escolher entre liberdade criativa, e fidelidade aos fatos. Mas, em qualquer um dos cenários, ele nunca vai ser 100% fiel aos fatos. A única forma de ser 100% fiel aos fatos seria fazendo um documentário. Porém, apesar de documentários terem, teoricamente, a obrigação de serem 100% fiéis aos fatos que realmente aconteceram, isso nem sempre acontece. Você pode pegar, por exemplo, o documentário Super Size Me, A Dieta do Palhaço. Nele, para provar que a culpa da obesidade americana era a do McDonald's, o autor se propôs a comer apenas McDonald's por um mês, e após engordar 11 quilos, parecia ter chegado a uma conclusão óbvia. McDonald's é ruim para sua saúde. Não apenas isso, ele é o grande culpado pela obesidade americana. Um gênio, certo? Não fosse pelo fato de ele comer 5 mil calorias de McDonald's por dia. Nesse caso, poderiam ser 5 mil calorias de abacate. Não importa a dieta, qualquer um engordaria com essa quantidade de caloria. Outro documentário decepcionante em termos de veracidade foi Uma Verdade Inconveniente, documentário produzido pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, e que é repleto de informações falsas e alarmistas. Mas essa preocupação sobre a fidelidade dos filmes não é de hoje. Há mais de 30 anos, o filme JFK, de Oliver Stone, gerou polêmica por alimentar teorias da conspiração a respeito da morte do presidente americano John F. Kennedy. Havia um medo real de que esse filme tornaria os americanos ainda mais adeptos de teorias da conspiração e mais desconfiados das informações do governo. E apesar de algumas pessoas usarem o filme como uma referência para suas teorias, as estatísticas mostram que ele teve pouco impacto real na crença dos americanos. Em 1966, três anos após a morte de JFK, 50% dos americanos acreditavam que o presidente havia sido vítima de uma conspiração interna para matá-lo. O número que subiu para 80% dos americanos em 1976, quando um comitê interno do Congresso americano chegou à conclusão de que o presidente John F. Kennedy e Martin Luther King Jr. haviam sido mortos, vítimas de uma conspiração da qual eles não tinham certeza dos detalhes. Um ano após o lançamento do filme de Oliver Stone, em 1992, esse número havia caído para 77%. Então, apesar de ser um filme muito bem feito e que apresenta uma teoria interessante, ele teve pouco impacto real na mentalidade do americano com relação aos fatos da morte do presidente John F. Kennedy. Mas ainda assim, o debate sobre a historicidade de filmes e livros de ficção permanece importante no meio acadêmico, gerando artigos e até mesmo tese de mestrado a esse respeito. O que nos leva de volta ao filme O Som da Liberdade. E sobre como esse filme se tornou o centro de uma discussão menos importante do que os crimes que ele denuncia. As crenças de seu ator principal e diretor são um desses pontos. Esse foi o primeiro motivo pelo qual esse filme começou a ser atacado muito antes do seu lançamento, ainda na época da divulgação. As crenças do seu ator principal, Jim Caviezel. O Jim Caviezel é adepto de uma teoria da conspiração muito forte nos Estados Unidos, chamada de Q&A. Os adeptos dessa teoria advogam que existe uma organização internacional que está envolvida em sequestrar pessoas, principalmente crianças, para passarem por rituais satânicos de tortura, com o objetivo de extrair do corpo dessas crianças uma substância chamada de adrenocromo. E essa substância seria uma droga alucinógena que essas pessoas usariam. Envolvido entre essas pessoas estaria também grandes nomes da política, celebridades e tal. E isso levou, inclusive, ao famoso caso Pizzagate. Mas, será que as crenças dos atores deveriam ter tanto impacto assim naquilo que a gente assiste? Porque, se for assim, não era pra ninguém ter assistido Top Gun Maverick. Tom Cruise faz parte de uma das religiões mais absurdas do mundo, a Cientologia. Uma religião fundada por um escritor de ficção e que mira basicamente em grandes nomes de Hollywood. E que é acusada de fazer chantagem com seus membros, usando informações vergonhosas sobre a sua intimidade. Essa relação complicada da Cientologia e Hollywood foi até alvo de paródia na série americana The Boys. E ela ensina basicamente que um tal de Zeno era o governante de uma confederação intergaláctica. E que ele estava enfrentando uma crise de superpopulação. Pra resolver o problema, ele trouxe bilhões de seres para a Terra em naves espaciais. E os exterminou usando bombas de hidrogênio em vulcões. Ele era basicamente um Thanos. Mas então, as almas desses seres, chamados de Tetans, foram capturadas e submetidas a um tipo de lavagem cerebral que as fez esquecer suas identidades verdadeiras. E esses somos nós. E apesar de Tom Cruise e John Travolta, Elizabeth Moss e uma grande quantidade de atores pertencerem a essa religião. E apesar de todas as polêmicas envolvidas ao redor dessa religião. Nada disso jamais foi motivo pra invalidar o trabalho deles. O outro motivo pelo qual esse filme é atacado seria porque ele não representa de forma fiel os fatos. Ele teria exagerado a participação do Tim Ballard nos eventos. Teria alterado locais, datas. E se isso tudo for verdade, apesar de parecer problemático, realmente não é. Porque este é um filme, uma obra de ficção. Ele não é um documentário. E isso foi deixado claro, inclusive, pelo roteirista. Comprimimos o período de tempo da história real de Tim e ajustamos certos eventos por razões criativas? É claro, isso nunca teve a intenção de ser um documentário. Como escreveu Los Angeles Times, como acontece com praticamente qualquer filme baseado numa história real, houve dúvidas sobre a precisão de sua representação do Ballard na vida real, cuja organização Operation Underground Railroad afirma ter salvado centenas de vítimas até hoje. No cômputo geral, porém, O Som da Liberdade, dirigido e co-escrito por Alejandro Monteverde e co-estrelado por Mira Sorvini e Bill Camp, aborda um tema brutal, embora incontroverso. Todos concordamos que a exploração de crianças é um crime horrível que deve ser interrompido. E mais recentemente, esse filme passou a ser atacado por conta das acusações que foram feitas por várias mulheres contra o Tim Ballard sobre quem o filme trata. Elas dizem que ele teve comportamento indecente, inapropriado, que teve caso de assédio envolvido e, apesar de tudo isso ser muito grave, essas acusações vieram apenas depois da casa já estar pegando fogo, dos ataques contra o filme estarem sendo feitos. Então, isso não é a causa da polêmica do filme. E se realmente isso for comprovado, ele deve ser punido severamente pelo seu comportamento. E debates como esse envolvendo arte e vida real estão longe de acabar. Recentemente, Sandra Bullock foi alvo de críticas porque ela ganhou um Oscar pelo filme Um Sonho Possível. Mas agora, o jogador de futebol americano que inspirou a história revelou que tudo era mentira e que ele basicamente foi explorado por um casal de brancos que queria se aproveitar do dinheiro que ele faria no futebol. E tem gente querendo que a Sandra Bullock devolva o Oscar dela. Por quê? O Oscar que ela ganhou não foi pela história real. Foi pela atuação em uma história ficcional. E muitos também, principalmente da direita, ficaram revoltados com o filme A Mulher e Rei porque ele não teria sido fiel aos fatos reais da história do reino africano de Dahomey. E apesar de nesse vídeo eu ter mencionado vários filmes que não foram fiéis aos fatos, nem todos eles te incomodaram. Porque vivemos numa época em que nem todos os fatos e nem todas as mentiras importam. Apenas aqueles fatos ou mentiras que de alguma forma afetam nossa ideologia ou nossas crenças. Mas nós vivemos em uma época em que quando uma pessoa não gosta de algo, ela precisa falar que não gostou. Ela tem uma necessidade fisiológica, um desespero, uma coisa que começa no estômago e precisa acabar nos dedinhos fazendo comentários furiosos no Twitter ou no YouTube falando do quanto que ela não gostou daquilo que ela viu. Eu preciso dar minha opinião pra tudo. Eu preciso! Eu quero falar! Você não gostou do filme? Tudo bem. Assiste outro. Você não assistiu e tá criticando? Sua opinião não poderia ser menos importante. De verdade, sua opinião não importa. Já que a gente tem essa necessidade tão grande de comentar tudo e dar opinião sobre tudo, vamos fazer isso pelo menos com fatos, com o cérebro e não com o estômago. Eu pensei 300 vezes em fazer esse vídeo sobre o som da liberdade. Várias pessoas estavam pedindo no canal. Mas eu sinceramente tenho tentado ficar longe de qualquer tipo de polêmica. Porém, esse filme trata de um assunto tão importante que eu pensei, cara, o assunto que ele trata deveria ser muito, mas muito mais importante do que a polêmica que ele teoricamente está trazendo consigo. Durante a Segunda Guerra Mundial, em um mesmo batalhão, você veria pretos e brancos, católicos e protestantes, pessoas de direita e pessoas de esquerda, todos lutando lado a lado porque o inimigo que eles enfrentavam era muito maior do que suas disputas ideológicas. E se existe um inimigo que deveria nos unir, é qualquer pessoa que seja capaz de fazer mal a uma criança. Você assistiu esse filme? O que você achou? Deixa aí nos comentários. Não se esquece de se inscrever nesse canal, deixar o seu like. Um forte abraço e arrivederci.